A nossa cultura é uma cultura muito de falar, não sei bem, não sei fazer, beija bem. A gente não tem essa coisa direta de falar, eu sou boa nisso, não sou boa naquilo, eu quero sim ser uma executiva de sucesso, quero construir. Então a mulher, ela tende a ser menos, nesse sentido, ser menos direta do que ela quer. O homem fala, eu quero disputar essa posição, sim. A gente continua o nosso bate-papo com a Leda Machado, que é consultora em gênero e retenção de talentos em empresas. O que você acha da competitividade entre mulheres e entre homens nas empresas, principalmente aqui no Brasil? Eu acho que o homem tem mais, ele tem menos pudor em falar que ele quer o poder. A mulher tem mais pudor. Em uma das minhas aulas em MBA, eu sempre fiz uma dessas perguntas, quem quer poder? Era muito raro uma aluna, que era pelo menos o gerente, falar, eu quero o poder. Numa ocasião, uma falou, e a classe ficou meio assim, os homens ficaram meio assim, porque as meninas também. Ela falou, com o poder eu posso fazer uma coisa boa. A gente tem pudor, por exemplo, em falar que a gente tem talento, quais são os nossos talentos. A nossa cultura é uma cultura muito de falar, não sei bem, não sei fazer, beija bem. A gente não tem essa coisa direta de falar, eu sou boa nisso, não sou boa naquilo, eu quero sim ser uma executiva de sucesso, quero construir. Então, a mulher, ela tende a ser menos, nesse sentido, ser menos direta do que ela quer. O homem fala, eu quero disputar essa posição, sim. Eu quero chegar lá, eu quero ser o melhor, eu quero a mulher. E quando acontece, é uma coisa meio, vai mais pelo afeto. Uma coisa meio, gosto de você, não gosto. Eu cometi um erro crasso na minha primeira empresa. Eu tinha deixado a GV, eu era professora nessa carreira, era equipe espetacular, em uma das primeiras reuniões, alguém pergunta, você gosta da gente? Eu falei, mas se eu gosto, não é irrelevante. Eu tenho que respeitar vocês. Na hora, eu percebi que eu tinha dado uma resposta que não é aceitável. Eu falei, gente, acho que eu me expressei mal. Acho que formalmente eu tenho que realmente respeitar vocês. Para mim, é uma condição sine qua não. Mas eu gosto de vocês, o Brasil tem que ser gostado. E fica meio complicado, a mulher tem aquela coisa, tem uma competição diferente, que não é só pelo profissional. Vai se o marido é careca, gordo, alto, baixo, se tem carro, se não tem carro, tem umas coisas meio... Mas eu acho que continua mudando. Quer dizer, isso é uma coisa que é uma caricatura do que era no passado. Eu tive uma chefe mulher só, a maioria foram homens. As minhas aulas de MBA, quando eu falava de gênero, e mesmo na empresa de uma provocação, Mas como assim, é mais fácil ser chefe mulher ou homem? Porque depende da mulher, depende do homem. Eu quero um chefe que me dê liberdade, que deixe eu me expressar, que eu possa tomar decisões. E tem homens e tem mulheres. Mas no conhecimento popular, as mulheres preferem trabalhar com homens. Eu acho que é mais... Eu nunca vi homem reclamando de trabalhar com mulher. É interessante. Eu tive equipes sempre mistas. Quando a equipe era só de mulher, eu falava, vamos contratar um homem, gente. Vamos contratar alguma coisa diferente para poder dar uma... Eu acho que tudo muito igual é complicado. Não é tão produtivo como poderia ser. Agora, eu também acho saudável ter uma certa competitividade. Não é uma coisa ruim. Eu querer ser melhor não é ruim. Como eu chego lá, que é o problema. Se é uma questão ética, eu vou me preparar, eu admiro você, mas quero ser melhor, eu acho espetacular. Se o homem não tivesse competitividade, a gente ia ficar na pré-história. Não tinha chegado onde a gente chegou. E a relação entre profissionais de diferentes idades na mesma equipe? É extremamente interessante. Eu tive a geração pós-guerra, está saindo já. Teve um momento em que nós tínhamos várias gerações. A geração Y, eu gosto muito porque é uma geração que... Se a gente entender que cada geração tem um marco, por exemplo, na década de 60 foi a Revolução Sexual, os hippies. O que significava trabalho? Os pais, antes, eles entravam em uma empresa, eles iam morrer na empresa ganhando um relógio de ouro. Hoje, eu tive uma situação de treino e que falou para um diretor. O diretor falou assim, vista a camisa da empresa. Eu respondi, não, eu vou vestir a minha camisa. Eu não acho que isso é ser desrespeitoso. É uma visão de mundo que eles têm. Eu não acho que eles estão menos politizados, menos engajados, nada disso. O que a gente esquece é que, para a gente crescer, nós temos que sair dos nossos pais, não é verdade? A gente geralmente vai usar uma palavra, enfrentando os pais. Por que o adolescente discorda de tudo? Porque está se firmando. Então, os pais, de novo, têm que ser continente. O quê? Essa fase vai passar. Tem horas que é doloroso. Uma amiga falou assim, nossa, minha filha foi dormir, eu era a princesa. Eu acordei e viria. Ela já era bruxa. O que aconteceu nessa noite? É uma brincadeira. Então, as diferentes gerações têm muito a aprender e contribuir umas com as outras. Então, o que o jovem da geração Y quer? Ele não quer que você diga, tem que fazer assim. Olha, na minha experiência, isso funcionou. Ele quer isso. Ele quer que você conte. Conte a história. Quando a gente era criança, você não adorava escutar as histórias de família? Eu adorava. É isso. O gestor tem que chegar e falar, olha, interessante, você está com essa dificuldade. Quando aconteceu comigo, foi assim. Eu dei essas cabeçadas. Você vai dar as suas cabeçadas. E também acho que é uma questão de cultura brasileira. A gente não pode errar. A gente mais erra do que acerta. É o que a gente faz com o erro que é o problema. Se o erro é usado para eu aprender, ótimo, eu não vou errar daquela maneira, eu vou ter outros erros. Não tem problema. Agora, qual é o problema? Você não pode errar. Então, você tem várias empresas que querem todo mundo junto e você não percebe que tem diferença. Então, eu como gestor tenho que explicar, olha, tem aquele profissional que tem mais idade, e ele gosta de um tipo de respeito. Então, vamos tentar atendê-lo. Sem você deixar de ser o que você é. Mas você também tem que ter uma principiabilidade de entender que o outro é mais informal. E é muito bonito porque você vê, as crianças adoram os mais velhos. Adoram. Porque os mais velhos, estou falando fora do mundo profissional, muitos têm paciência e contam histórias. A criança adora isso. Por que não levar isso para o local de trabalho? É que a gente tem aquela questão também de não aceitar de novo a diferença. O jovem vai errar como a gente errou. A gente vai meter os peças pelas mãos como a gente meteu. Eu vou contar rapidamente um exemplo. Muita coisa acontece nos primeiros meses da empresa. Tinha um jovem gerente que veio falar para mim que uma estagiária dele, ele queria mandar embora. Eu falei, mas por que? Você fez todo o processo? Como assim? Ela foi avaliada? Não. Cadê o plano de estagiário? Não tem. O que está acontecendo? Posso falar com ela? E é uma questão de gentileza você perguntar. A menina veio falar, ela falou, olha, ele não dá feedback, ele me tratar como se eu fosse, sabe? Eu achei que vim para a empresa, com o nome da empresa que eu adoro, achei que eu ia crescer, aprender um monte de companhia e nada. Eu falei, você pode dar um feedback para ele? Ele não escuta, ele é um pouco agressivo às vezes. Eu falei, você estaria disposta a dar esse feedback para ele? Eu vou prepará-lo para receber o feedback e vou te preparar para dar o feedback. Ok, ok. Falei com ele e ele aceitou. Eu falei, você tem que aceitar, eu vou te preparar para aceitar o feedback. Bom, no belo dia eles deram o feedback, eu não participei. Ele chega para mim e fala, eu levei um soco no estômago, eu falei, o que aconteceu? Ela começou a falar, era eu com o meu ex-chefe. Eu virei meu ex-chefe. Eu falei, qual a lição que você aprendeu? Não, eu tenho que repensar. Eu falei, você tem que repetir o que foi legal, o que fizeram para você, o que não foi, você tira. Então, esse trabalho é um trabalho doloroso. Leda, você acredita que os departamentos de recursos humanos estão preparados para essas questões mais sutis de equipe ou apenas para assuntos burocráticos das empresas? Eu vou fazer um comentário e não quero que seja entendido como desrespeitoso. Eu acho que a área de gestão de pessoas no Brasil é a área menos preparada nas empresas. É uma pena. A gente tem uma confusão, que tem que ter psicólogo, tem que ter... E não é isso. Eu acho que você entender de pessoas, lógico, você fazer uma faculdade te ajuda, mas não é suficiente. Você precisa ter pessoas com vivência, que tenham talentos, tem uma série de conjuntos de talentos que a Galapia define, que são pessoas que têm percepção do outro, que ajudam o outro a se desenvolver. E não é qualquer pessoa que pode fazer isso. E quando você não tem talento, fica aquela coisa meio artificial. E você precisa gostar do ser humano. Eu tive uma ocasião, um executivo, um cliente, que perguntou para mim, tem um questionário para eu conhecer a minha equipe? Eu falei que tem. Convivei com eles vários dias e aceitar as diferenças. Ele riu. Porque é difícil e é pesado. E nós temos cada vez menos tempo para fazer isso. Então, as coisas são muito superficiais. Eu acho fantástico as redes sociais. Não sou contra. É muito pelo contrário. Mas a minha preocupação é em que medida a gente não está deixando um contato mais aprofundado com o outro de lado. E você só vai conhecer uma equipe, trabalhando com a equipe, discutindo, tendo ideias diferentes, ficando chateado. Não tem problema. A gente tem que viver a gama de emoções. A gente vai se frustrar com a equipe, a equipe vai se frustrar com a gente. A gente vai se desentender, vai ter opinião diferente. Mas se a gente está construindo uma relação em base sólida, a gente passa por isso. A gente cada vez fica mais unido e tem um projeto em comum. Acho que quando a equipe tem um projeto em comum na empresa, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa impressionante. E eu gosto de trabalhar em equipe. Quando você fala gestão de talentos, eu trabalho desde uma empresa transformando até uma empresa muito estabelecida. E as grandes questões são engajamento, comunicação, e tem a ver com a intolerância que a gente tem em relação ao outro. Com a dificuldade de lidar com o que é diferente, com o que não concorda com a gente. E não assumir que a gente quer poder sim, que a gente quer poder tomar decisão, que a gente quer ter mais ser, uma palavra que eu não gosto em português, ser empoderado. Todos nós teríamos direitos a isso. E não é o que acontece. Leda, muito obrigada por essa participação tão especial aqui para a Ducascop TV. Foi um prazer. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV. Ducascop TV Ducascop TV E assim ficou um prazer. Ducascop TV E aí aqui Ducascop TV Ducascop TV E ali